A tristeza de lado e venha ser feliz com a gente Existe a felicidade, pra quem tem bem olha pra frente Quem tem Jesus não vive triste, como é que vive? Vive contente, eu tenho, eu tenho a vitória, a vitória Eu sei que ela é minha, eu já tomei posse Determinei, ela é minha, eu tenho a vitória, a vitória Eu sei que ela é minha, eu já tomei posse Determinei, ela é minha, você que já chorou bastante Você que já chorou bastante, até molhou travesseiros Dividas e preocupações, tem tirado teu sossego Deus te dá hoje a saída, pra tua vida tem jeito Eu tenho a vitória, a vitória, eu sei que ela é minha Eu já tomei posse Determinei, ela é minha Eu tenho a vitória, a vitória, eu sei que ela é minha Eu já tomei posse Determinei, ela é minha Eu tenho a vitória, toda igreja tem sorte Eu tenho a vitória, a vitória Você que crê Eu sei que ela é minha Eu já tomei posse Determinei, ela é minha Eu tenho a vitória Eu tenho a vitória, a vitória Eu sei que ela é minha Eu já tomei posse Determinei, ela é minha Eu tenho a vitória 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 Eu tenho a vitória